A construção de mais do que uma barragem provocou danos nas habitações de Ribeira da Pena, como nos conta agora a jornalista Patrícia Moura Pinto. Na localidade de Fonte do Moura, em Ribeira da Pena, são várias as habitações com prejuízos devido à construção de uma conduta relativamente às barragens do Alto Tâmaga. Aqui, esta senhora é a irmã da proprietária desta habitação. Quando é que começaram a dar conta destas fendas que têm a habitação? Logo quando começaram a dar os primeiros rebentamentos de fogo. Foi. Nós começamos a dar conta destas frisas que têm as paredes, não é? Esta casa foi remodelada há pouco tempo. Têm para três anos, mais ou menos. A sua irmã está no estrangeiro. A sua irmã está na França, sim, em Paris. Foi uma casa remodelada e há quanto tempo é que começaram essas explosões? Têm ideia? Eu tenho ideia, sim. Foi logo em seguida que ela compôs a casa, logo três anos. E agora, o que é que vocês têm feito para que já cá veio alguém ver estas fendas? Já vieram cá de uma firma da Ferroviale. Depois mandou-nos uma carta a dizer que estavam a fazer tudo dentro da normalidade, que não se responsabilizavam por nada do que estava a acontecer nas casas. O que é que eles dizem? Qual é a justificação para não se responsabilizarem com este prejuízo, uma vez que os rebentamentos aconteceram aqui muito próximos? O que é que eles dizem? Olha, ninguém quer responsabilidades, não é? Pobro dos proprietários, que ficam com os prejuízos como estão a ver. Esses rebentamentos ainda continuam a acontecer ou já são menos? Não, agora já não houve rebentamentos de fogo. Mas também o mal já está feito, não é? Foi quando construíram aquela conduta ali a 500 metros, mais ou menos, aqui desta casa? Sim, mais ou menos 500 metros, sim. Começaram-se a ouvir as explosões, começaram a perceber que a casa estava a ficar com estas fendas? Foi. Começámos a percebermos, não é? Porque a gente também não vem cá todos os dias. Quando eu a percebi, disse à minha mãe, a casa da Glória está a ficar com toda cheia de recha delas. Depois, no mês de agosto, a minha irmã viu, não é? Foi fazer reclamação, mas até hoje ainda não lhe deram uma resposta. Já não têm esperança que lhe paguem estes prejuízos na casa? Certo que não, porque senão já tinham dado uma resposta desde o mês de agosto até agora, não é? Já estamos no dezembro. Muito obrigada. Ficam as declarações aqui da irmã da proprietária desta casa, que está cheia de fendas devido às explosões que aconteceram aqui bem perto, a cerca de 500 metros, na construção de uma conduta que faz parte do sistema eletroprodutor do Tâmaga, que comporta a construção de três barragens aqui na zona do Alto Tâmaga.